Dia de fortes ganhos na Europa à retoma da economia da zona euro, como deixam antever os dados do setor privado, compensa largamente os receios com a política monetária nos Estados Unidos antes da última reunião do ano da Reserva Federal norte-americana. Milão registra a maior subida do dia, ganhou 2,34%, devido em parte à Montclair, que disparou no primeiro dia na Bolsa. O índice pan-europeu Eurostock 50 progredeu 1,85%, Frankfurt e Madrid subiram quase 1,7%. Lisboa ficou pelos 0,72%, apesar de Portugal ter passado na décima avaliação da troika. O euro registra uma alta ligeira num dólar e 37, forte a subida também do barril de Brenta em Londres face aos sinais de retoma.